Uma produtora de Rondônia vem lucrando com a produção de pequi. Você conhece esse fruto? Ele é bastante tradicional ali na região de Goiás, Tocantins, Mato Grosso. E ele está bastante presente na culinária. E olha, que virou até letra de música. Acompanhe! O pequi é um fruto típico do cerrado e popular, principalmente em Goiás. O que deu lugar ao nome pequi de Goiás. O fruto é tão famoso que até em música já faz sucesso. É pra acabar com o pequi do Goiás. E não é só em música não, culinária também. E hoje nós vamos mostrar um frango com pequi. Mas antes vamos saber mais sobre esse fruto pra lá de popular. É a segunda vez que o programa SIC Rural vem aqui na propriedade da dona Vânia. Há um ano, nós conhecemos o pequi de Goiás, que ela produz aqui em Rondônia. Mostramos também uma culinária, um arroz feito com pequi. Saboroso, por sinal. E agora nós voltamos pra ver se de lá pra cá muita coisa mudou. Eu já te garanto, dessa vez vai ter um frango maravilhoso feito com pequi. Tá curioso? Imagina eu! Bora lá conhecer? O caminho até a casa da família é um pouco longo. Uma coisa é certa. A paisagem verde é a mesma. E de longe avistamos o famoso pé de pequi. E logo, a dona Vânia recolhendo os pequis maduros. O balde vai ficando cheio. Hoje, a produtora já tem cerca de 60 pés plantados. A produção de pequi aqui é excelente. Não tem assim igual. Porque você pode produzir muitas coisas, né? Nosso solo é bom, nosso solo é fértil. Você trabalhando o solo, você pode produzir de tudo um pouco. A minha propriedade é pequena, ela é 3 hectares. Ela é assim, a gente tem de tudo um pouco. Tem desde a castanha do Pará, que é uma árvore belíssima, jovem ainda. E temos abacaxi, já que nós vamos plantar também agora abacaxi. Temos os cajus, que dão muito no verão também. Limão, tai chi. Temos aquele limão galego. Existem algumas curiosidades sobre o pequi. Será que muitos conhecem bem esse fruto? O nome deriva da língua tupi-guarani e significa pele de espinhos. O fruto tem poder anti-inflamatório. Dizem que tem mais vitamina que a laranja. E tanto a casca quanto o fruto podem ser 100% aproveitados, em tudo que é receita. Esses e outros motivos fizeram a Vânia se apaixonar. Só de falar nele, ela abre um sorriso. O pequi é uma coisa maravilhosa, exótica, o sabor, o cheiro. E sem contar que é lindo, né? A árvore é uma árvore belíssima. E quando está florando, dá esse encanto aqui no chão, essas flores brancas. Fica muito lindo. Eu acho uma árvore perfeita. O amor à primeira vista aconteceu após ela experimentar o pequi lá em Goiânia. Daí ela trouxe para Rondônia e logo a vizinhança, amigos e curiosos foram conhecer o fruto e as vendas, ó, subiram. É uma venda assim de porta em porta ainda praticamente, né? Porque na realidade o que aconteceu? Com aquela reportagem que vocês fizeram, que a CIC TV Campanax veio, né? Ele é um apaixonado também pelo pequi, né? Olha essa paixão aí. O Campanax limpou os pratos. Um coisinho. Hummm. Hummm. Tá à vontade, a saudade do Goiás? Nossa, tá demais. Pegar com a mão mesmo. Isso mesmo. Hum, tem de comer. Segundo a produtora, os pés de pequi cresceram bastante desde a última visita do SIC Rural. Mas agora de tanto falar em comida, já deu até fome. Então que tal provarmos esse frango com pequi? O primeiro passo é separar o pequi. No caso do arroz, é só cortar o pequi, depois esquentar o óleo, aí coloca o alho e após isso, o fruto. Depois de dourar o alho, é só acrescentar o arroz. Aí é só esperar. Já no caso do frango, é o mesmo processo. Coloca o frango junto com o alho e a cebola e um pouco de óleo. Depois de alguns minutinhos... Vou tampar ele e aí nós vamos, depois que ele pegar a pressão, que ele der uns 15 minutos de cozimento aqui, aí a gente vai entrar com os outros ingredientes que vai o piqui aqui dentro. Tá bom, gente? Se a chefe de cozinha falou, tá falado. Bom, depois de 15 minutos, vamos acrescentar os demais ingredientes. Cebola e pimenta de cheiro a gosto, depois do cheiro verde, chicória. Isso aqui é pra dar um sabor diferente. A gente vai entrar aqui agora o nosso famoso piqui, já de Rondônia, já não é mais do Goiás, porque é daqui. Exatamente. Tá? Isso aqui vai ficar uma delícia. Quem tá em casa já deve estar com água na boca. Falta só mais cinco minutinhos para esse delicioso prato ficar pronto. Enquanto isso, vamos continuar contando a história da Vânia. Sabia que além de produtora, ela também é pastora, mãe, dona de casa e ainda cuida de um projeto que ajuda pessoas que possuem vícios? Que exemplo, Vânia! Projeto maravilhoso, queridos. Tirar pessoas da rua, trazer elas coisas novas, conseguir um emprego, trazer ela uma vivência familiar, porque tudo aqui nós trazemos ela para o nosso convívio familiar. E tudo isso é feito sem nenhum apoio ou ajuda. Na verdade, a ajuda vem do campo. A Mara hoje só tem a agradecer ao projeto e a Vânia, que colheu o esposo dela. Foram seis meses de perseverança e o resultado chegou. Graças a Deus se recuperou. Tá uma pessoa diferente, né? Uma pessoa boa. Meu casamento tava acabado. E hoje, graças a Deus, tá recuperado, né? Ele ainda tem muita dificuldade, que droga, já fala o nome, né? É droga. Ele acaba com tudo, né? Aí ele vem pra cá, fica aqui, porque aqui ele trabalha, aqui ele tem o lugar que eles plantam, eles colhem. Eles têm o momento deles aqui, né? E aqui é como se fosse um refúgio. E cada vez mais e mais, pessoas são beneficiadas com o projeto. E falando em coisa boa, será que o frango com pequi já ficou pronto? Olha só como ficou a receita, gente! Vamos servir? Ah, mas antes de provar essa delícia, é bom lembrar de não morder o pequi, já que ele tem espinhos. Bom, eu vou ficando por aqui. Até porque esse frango tá uma delícia! Tchau!